Música Presidente República José Ramos Zorta, o suba governo precisa criar fato indigno para negociantes Sira Moloksovo Sirene Barraca Oan. Sefe Estado, a atual assunto, liga o equipa nebe liderado o seu secretário-estado toponomia na organização urbana Germano Santa Brita Dias, nebe sobo negociante ambulante Sirene Barraca Oan, sexta-feira lorando nulo resínglima, fulano agosto ne, ia aria, tachitolo. Presidente Horta, o subpresidente municipio dele, no parte PNT ali, ato haré didiagba comerciante Sira, nebe buka morris iha dalang nining, nebe segurança dunins saine. Laos nedet, sefe Estado mos lakoi ato haré tan segurança Sira, duni tan comerciante Sira, oa ingira acontece tan, ma ca presidente república seiculiojo parlamento, hodihalo a saun balon. Favor haré didiagba o governo, hau lakoi haré tan município e polícia duni comerciante Sira, hau lakoi ato haré tan, sira buka morris, ne. Se presidente município continuo halou ida, ne, hau se colhi ao parlamento e ao governo para a ação rumo. Hau avisa da lei rediona, hau avisa da polícia. E a situação, se lo que imbele intervém, laos baduni emasira de fraco, la halou batida, ne, ma bela consegue resolver problema arte marcial, se la violencia, ne. Ao atento do comandante-geral da polícia, cuidado. Hau lakoi haré tan, polícia ban viola emasira de direitos. Presiden Tijatou declara saune, hau enremata palestra iapalacio presidencial Bairu PT, sexta-feira loronronul resim lima, fulang Agosto, tinangne. Reportagen febriana dos Santos, Televisión Timorpos. Tijatou declara saune, hau enremata palestra iapalacio presidencial Bairu PT, Tijatou declara saune, hau enremata palestra iapalacio presidencial Bairu PT, sexta-feira loronronul resim lima, fulang Agosto, tinangne.